Quais foram as principais descobertas, assim, desses quatro anos que você ainda estava desenvolvendo o teu lado político? O que você aprendeu nesses quatro anos que meio que moldou a tua característica, a tua personalidade pra quando você foi eleito? Eu acho que depois que eu perdi a eleição, eu parei pra refletir. Falei, peraí, beleza, perdi, eu vou querer isso, não vou, o que me fez entrar, o que me vai fazer continuar, né? Então, essas coisas me acabaram moldando no sentido de que, por que eu queria política, eu queria entrar pra ser mais um ou não, fazer a diferença e tal. Então, assim, isso foi me motivando e me direcionando pra que quando eu entrasse eu pudesse fazer a diferença, né? Tanto que, que quando eu entrei, né, eu te procurei pra você me ajudar, principalmente com a questão dos vídeos e tudo, fazer as coisas. Eu fui o primeiro vereador a sair em campo mesmo, a mostrar vídeo, a fazer os vídeos. Trabalho de rede social. Exatamente, forte rede social. Então, assim, eu tenho esse, 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 digamos, esse selo meu aí que eu realmente comecei efetivamente a mostrar mais na rede social um trabalho no vereador e tudo. É, a gente pensa que parece que é uma coisa natural, mas não era, e não faz tanto tempo assim, né? Não, você pega em 2017, porque em 2017 foi a campanha e em 2016 a gente começou. Inclusive a campanha do Vanderlei, que é onde você foi vereador a primeira vez, também foi a minha primeira experiência prática com a eleição, porque eu também tava na campanha, contratado pelo PV e fazendo arte, vídeo, rede social, já pro PV ali em 2012. Sim, sim, sim. A gente se conheceu lá, né? Já tinha conhecimento de vista e tudo, mas a aproximação mesmo foi lá. Eu lembro do seu jingle, Carmine, de 2012. Eu tenho no meu computador até hoje. Cara, esse jingle eu também. Você tem? Não, a Jéssica tem. A Jéssica tem? Como é que era mesmo a música? Na hora que você começar eu já vou lembrar do jingle. Carmine, Dentine, eu vou votar. Tá preparado para trabalhar. Eu lembro. Eu sei a solução. É muito legal, cara. Eu tenho os jingos de todo mundo ali. Você quer da Patifaria? Muito legal. Não, era da ótima. As músicas eram bem feitas. Eu gostava, cara.